Inclusive os caras da marca. Não consigo encontrar um lugar apropriado para o fim. O tempo entrou em coma, perdi minhas memórias e nem percebi. Um breve instante foi um presente que eu ganhei, mas ainda não acredito. O tempo perfeito não, deixa sombras. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor de pontos. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Melhor assim. Naional clip. ClSD, LSD, J exploring. Melhor assim. Qual quero que fotografar Os pesadelos de mim não voltando Vai andar olhando pro céu E vai sempre estar o passo de cair Um breve instante foi Um presente que eu ganhei Mas ainda não adorou E vem frente então Sem memória Sem futuro Melhor assim Melhor assim É o melhor vai por mim É o melhor vai por mim É o melhor vai ser 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 Obrigado.